É o cotonete pra limpar esse ouvido aí que só vai escutar as braba, tá ligado? Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux É arte da putaria, tá, MT? Naquele pique, vai! Então vai! Oh! O baile já tá estralando E a novinha já chegou O brandão que tá mandando E a putaria começou Tem a ruiva e a morena Branquinha da Xota Rosa Hoje vai ter suruba Com todas essas gostosas Devolveu com o nosso bonde E com nós não tem pendão Hoje vai bandida, senta na pica Hoje vai bandida, senta na pica Só não pode demorar Porque depois é tua amiga Vai bandida, senta na pica Hoje vai bandida, senta na pica Só não pode demorar Porque depois é tua amiga Vai bandida, senta na pica Hoje vai bandida, senta na pica Só não pode demorar Porque depois é tua mãe Vai O baile já tá estralando E a novinha já chegou O brandão que tá mandando E a putaria começou Tem a ruiva e a morena, branquinha da chota rosa Hoje vai ter suruba, com todas essas gostosas E vou ver o que o nosso bonde, e com nós não tem perdão Oi vai bandida, senta na pica, oi vai bandida Senta na pica, só não pode demorar, porque depois é tua amiga Vai bandida, senta na pica, oi vai bandida Senta na pica, só não pode demorar, porque depois é tua amiga Vai bandida, senta na pica, oi vai bandida Senta na pica, só não pode demorar, porque depois é tua amiga O DJ sabe o M30 Então vai! 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 Vai, vai! Obrigado.